Olá, Oriximiná! Sejam bem-vindos ao Informativo Oriximiná em Revista. Hoje, 3 de fevereiro de 2020, segunda-feira. Eu sou Rodrigo Xavier e estes são os nossos destaques. Câmara Municipal abre ano legislativo. Vereadores falam sobre as melhorias que aconteceram no ano 2019. Morre Nivaldo Aquino, presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Estes destaques você acompanha a partir de agora aqui no nosso informativo. Olá, para você que nos acompanha aqui pela internet, este é o nosso informativo Oriximiná em Revista. E para chamar a nossa primeira matéria, nós estivemos na Câmara Municipal, onde acontece a abertura do ano legislativo. Nós vamos ouvir agora o vereador Quinho Azevedo, que faz destaques da segurança pública e também no trânsito. Vamos ouvir. Hoje nós estamos aqui dando a abertura no sétimo período do Poder Legislativo, da 18ª Legislatura, ouvindo intensamente a mensagem do nosso Executivo, o Prefeito do Gero. E hoje nós só temos que dizer para a população que Deus possa nos dar muita sabedoria, muita saúde para que nós possamos. Nesse ano de 2020, é ir em busca de melhorias para o nosso município. Ajudando o governo, sempre tendo parceria, que a gente só consegue as coisas com integração. E essa integração tem que ser de todos nós. O povo de Orochimina, o Poder Legislativo e Executivo, para que nós possamos sempre avançar em busca de melhoria. Hoje nós falamos muito da área de saúde, da área de educação, que deu uma melhorada muito grande, mas sabemos que ainda falta muita coisa. Segurança pública melhorou muito. Hoje até destaquei, lembrando da doutora Célia Gadotti, que abraçou essa causa. Unimos três poderes em busca de uma solução para a melhoria da segurança pública no nosso município. Falei também sobre o nosso delegado Fonseca, que está fazendo um belíssimo trabalho em frente à Polícia Civil. Falei do nosso major Marcial, também, em frente à Polícia Militar. Falei do nosso secretário de Segurança Pública, que com a integração, com certeza, nós avançamos. Então, eu quero desejar um feliz 2020 para toda a nossa população e que Deus nos dê muita saúde, muita sabedoria, para que nós possamos, até o final do nosso mandato, deixar um grande legado no município. A vereadora Queque Batista fez destaques hoje, no primeiro dia legislativo. Ela falou, entre outras coisas, focando na segurança pública. Vamos acompanhar. Como você falou, hoje é o primeiro dia, instalação do período ordinário, começaram os trabalhos desta casa e entramos aqui com a mesma motivação de sempre, querendo ir em busca de melhorias para o nosso município cada vez mais. Teve a mensagem do prefeito, onde eu peguei algumas coisas e aqui eu posso dizer já sobre a segurança pública. Eu quero focar sobre a segurança pública, que você pode ver que tivemos grandes avanços na segurança pública. E eu fico feliz, por quê? Porque nós fazemos parte desses avanços. Esta Câmara foi muito importante nesses avanços. Podemos citar aí o vídeo monitoramento, podemos citar também a sinalização de todo o município, podemos citar a inauguração da UIP, onde esta Câmara, através da vereadora que é aqui, também fomos atrás de todas essas melhorias. Então, que possamos, em 2020, focar na mesma intenção, querer o melhor para a nossa população. Nós falamos com a vereadora Josi Seixas, que fez entre os seus destaques que a aproximação da população com a Câmara Municipal é muito importante para a tomada de decisão. Nós vamos acompanhar. Bom, o que a gente pede, primeiramente, proteção de Deus, que Ele possa nos iluminar, nos dar sabedoria e discernimento para que a gente possa implementar um projeto aqui na Câmara, um trabalho que venha de contempo com a população, com os anseios da população. Então, a gente pede que a população fique mais atenta, participe com a gente mais na Câmara, nos dê sugestão também, que, com certeza, nós vamos em busca daquilo que a gente acredita que é melhor. Então, a gente pede a Deus esse discernimento e que a gente possa, daqui para frente, ficar mais forte aqui no Legislativo, para que, junto, nós possamos buscar políticas públicas que vêm de encontro com aquilo que a população precisa, necessita e busca junto do poder público. Então, essa é a nossa mensagem. é de otimismo, é de esperança, é de conquista. Muitas coisas boas, com certeza, virão esse ano. Já estou sabendo de algumas que virão por aí. Eu acho que, muito em breve, nós vamos comunicar à nossa população de algumas coisas que nós vamos buscar junto à capital do Estado e que as coisas estão acontecendo gradativamente. Então, força de vontade, não nos falta de trabalhar. É a coragem e a esperança que nos move, é que nos deixa aqui ciente de que o papel que nos foi dado, que nos foi otorgado pela população, nós estamos fazendo. É claro, nós vamos agradar um grupo, vamos desagradar outro, enfim, mas eu espero que com o nosso trabalho a gente mais agrade a população do que desagrade, porque tudo aquilo que a gente faz sempre foi pensando no bem-estar da população, sempre foi pensando naquilo que a população acha que é melhor. Então, a gente trabalha dessa forma, naquilo que a gente acha que acredita que é o melhor para o nosso município, para a nossa população. Então, contem com o nosso trabalho, a porta do nosso gabinete está aberta para qualquer um, para receber qualquer crítica construtiva, a gente está de portas abertas e implementar aqui dentro do poder legislativo. Este é o quarto ano do mandato do presidente joanista humano. Ele está no segundo ano que ocupa o cargo de presidente da Câmara. E ele falou com a nossa equipe sobre este momento. Vamos acompanhar. Onde estamos iniciando o sétimo período de poder se apontar na legislatura da Câmara de Iroxminar. É o nosso último ano deste mandato, né? Esperamos em Deus que nós possamos fazer aquilo que nós estamos fazendo no ano passado. É um esforço concentrado que a Câmara tem feito. Podemos ver nesta manhã um relatório do prefeito municipal onde nós podemos detectar muitas melhoras, muitas conquistas. Mas nessa falta muita coisa para nós conquistarmos a nossa população. E esperamos que cada vereador possa fazer o seu papel. Como sempre tem feito, inclusive, vale ressaltar aqui neste momento que até no recesso deste ano a Câmara se fez em ação tanto a Zona Oral quanto o Zona Urbano do nosso município fazendo o seu papel. E que Deus possa abençoar grandemente e que possamos viver uma hora estimular melhor. Trabalhar com projetos que saem do papel. Projetos esses que vão trazer melhorias para os nossos comunitários. E com isso podemos ver uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Morre na cidade de Óbidos Nivaldo Aquino. Ele, que foi presidente da Câmara, estava ocupando o cargo até o momento da sua morte. Joanista Humano fala com a gente sobre este assunto. Sim, ontem, pela parte da manhã, ao abrir nossos grupos sociais, nós pegamos um choque muito grande de perdermos o presidente da Câmara, o vereador Nivaldo Aquino, um vereador atuante na cidade de Óbidos. Nós lamentamos muitos, de hoje a manhã nós vamos mandar à cidade de Óbidos, aquela família, a Câmara, algo que vai trazer um conforto para a família, uma perda irreparável, um amigo nosso, que faz parte até da nossa associação, que Deus possa receber nos seus braços e possa dar o consolo para todos os familiares. O informativo Oriximiná em Revista se solidariza com os cidadãos de Óbidos também, assim como a Câmara Municipal e todos os vereadores e nossas lamentações pela perda de um grande homem, uma autoridade do município de Óbidos. O nosso informativo ele fica por aqui, voltaremos em outro momento, e contamos com a sua audiência. Nos serviços técnicos de Jonatas Assis, a apresentação de Rodrigo Xavier com a edição de Xavier Pro Mídia Digital. Nos vemos no próximo informativo. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto